Agora não dá mais Porque meu coração já te esqueceu Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Agora não dá mais Não vou voltar atrás Meu coração já não te ama mais E pelo amor de Deus Esqueça que fui teu Porque meu coração já te esqueceu Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Meu coração Meu coração Roderio e Santos Declados Meu coração Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Tão de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos De você ficar comigo De repente você mudou De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade, amor De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade, amor De saudade da minha pequena eu tô Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade da minha pequena eu tô Meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Dos mil coroas Dos mil coroas que é que eu vou falar Se a gente já tinha a data marcada O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Que a norinha não vai ser norinha mais O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Dos mil coroas que é que eu vou falar Se a gente já tinha a data marcada O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Que a norinha não vai ser norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Que a norinha não vai ser norinha mais Aguenta coração apaixonado Romério e seus teclados No nosso melhor momento Se pediu um tempo Pra esse adeus não tava preparado Desamou o jeito disfarçado Se me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estambado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Que tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou No nosso melhor momento Cê pediu um tempo Pra esse adeus não tava preparado Desamou o jeito disfarçado Se me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estambado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Ô seu Zé A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento Tento mais privacidade Com ela Com ela Tá invadindo o nosso espaço Quer me vencer no cansaço Me erra Ai dele Se ele Me implicar mais Eu vou querer mais Eu vou casar com ela e te chamar de pai Ô seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu te espirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ô seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu te espirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Romério e seus teclavos Toma, toma A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento Me erra Ai dele Se ele Me implicar mais Eu vou querer mais Eu vou casar com ela e te chamar de pai Ô seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu te espirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ô seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu te espirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ô seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu te espirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ô seu Zé Ô seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu te espirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Dona Isaura é minha mãe Está preocupada comigo E aí Aonde a gente vai depois daqui Já tá na hora de se assumir Ou colocar um fim nessa conversa Entre nós não vai ter amizade Se tudo acabar é só saudade Ou você assume ou cria coragem Você já conheceu minha família É sempre seu primeiro bom dia Mas não sei o que que falta Pra você ficar de vez na minha vida Mas quem tá preocupada agora é minha véia A dona Isaura já ficou esperta E quer saber o que você quer com o xodózinho dela Mamãe morre de ciúme Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Ou me assume de vez Ou vai de vez Ou vai de vez Ou vai de vez Você já conheceu minha família Ou vai de vez 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 Pega na mão e assume Ou cê vai de vez embora Ou vira ex, ou vira nora Ou me assume de vez Ou vai embora Alguma coisa está errada entre você e eu Entre você e eu Não cuidamos e o nosso amor estremeceu E você aqui, ao passo de mim Parece que você está tão distante E eu nem sei onde errei O que mais quero é me acertar com você E abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Alguma coisa está errada entre você e eu Entre você e eu Não cuidamos e o nosso amor estremeceu E você aqui, ao passo de mim Parece que você está tão distante E eu nem sei onde errei O que mais quero é me acertar com você E abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis A luz das estrelas A luz das estrelas ilumina o nosso amor Estão conspirando a nosso favor Me abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Me abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis Me abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Vem os seus teclados Durante muito tempo Te olhei como uma amiga Escutei os seus problemas Soube tudo da sua vida Só hoje eu despertei E pude entender Que é amor na verdade O que eu sinto por você Vou me declarar Preciso abrir meu coração Vou te confessar O que senti É bem mais que uma triste paixão Eu te amo Eu te quero E só espero de você Compreensão Me declaro No meu desespero E sei que agora eu estou Em suas mãos Com essa minha declaração De amor De amor De amor Vou me declarar Vou me declarar Preciso abrir meu coração Vou te confessar Vou te confessar E sei que agora eu estou E sei que agora eu estou Em suas mãos Em suas mãos Com essa minha declaração De amor De amor Oh, oh, oh Tem coisas que é melhor deixar pra lá Pensando bem o certo e nem lembrar Já tem outra Tomando conta da minha boca Essa sua aproximação pode parar Te amar Eu não quero mais te amar Mas eu confesso Sabe aquele fogo do teu corpo Aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado Carregado de desejo Desacostumei mas não esqueço Sabe aquele fogo do teu corpo Aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado Carregado de desejo Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Tem coisas que é melhor deixar pra lá Pensando bem o certo e nem lembrar Já tem outra Tomando conta da minha boca Essa sua aproximação pode parar Te amar Te amar Eu não quero mais te amar Mas eu confesso Sabe aquele fogo do teu corpo Aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado Carregado de desejo Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Sabe aquele fogo do teu corpo Aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado Carregado de desejo Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Tô num caso recente Mas eu recaí E a minha atual Nem sabe que eu saí Encontrei por aí Com meu antigo caso Que rolou um beijo Que rolou um amasso Não segurei e não deu pra resistir E aquela marca de batom na minha roupa Eu não desconfio Mas ela descobriu Agora nossa relação tem um decreto Se vacilar de novo Se vacilar de novo A casa caiu Traiu Traiu Levou Mentiu Rodou E a minha Traiu Levou Levou E a minha E a minha De madrugada E quando chega em casa Se arruma e sai com a mulher Vaqueiro Vaqueiro que é vaqueiro Sabe o que é curtir a vida Vai pra cavalgada com a sua comitiva Montado e bem trajado E a galera aplaude de fé Vaqueiro que é vaqueiro Gosta mesmo de mulher e gado Cavalo, cachaça, chapéu e bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro Vive só de curtição Cavalgada, vaquejado Que é vaqueiro campeão Oh 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 Vaqueiro que é vaqueiro sempre faz sua oração Tira o chapéu da cabeça, põe o joelho no chão E com a proteção divina ele vai com fé Vaqueiro que é vaqueiro nunca tem medo de nada Montar em cavalo bravo e sentar qualquer boiada Vaqueiro gosta de gado, cavalo, cachaça e mulher Vaqueiro que é vaqueiro gosta mesmo de mulher Gado, cavalo, cachaça e chapéu e botar no pé Vaqueiro que é vaqueiro vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Oh 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 O trabalho tá bem, tá bem Família nem se fala, ai, ai Meu time chegou na final Era pra eu tá sensacional Mas sem você, meu bem, meu bem Fica tudo sem graça, ai, ai Nega, esquece essa briga de nada Neguinha, não jogue a toalha Porque se juntar tudo, tudo é nada Sem você Nega, desfaz essa mala Hashtag, fica em casa Eu posso ter um muço, mas não tenho nada Sem a nega O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada Sem a nega O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja É você, minha nega, nega, nega Mas sem você, meu bem Meu bem, fica tudo sem graça, ai, ai Nega, esquece essa briga de nada Neguinha, não jogue a toalha Porque se juntar tudo, tudo é nada Sem você, minha nega, nega, nega Nega, desfaz essa mala Hashtag, fica em casa Eu posso ter um muço, mas não tenho nada Sem a nega O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada Sem a nega O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Eu posso ter um muço, mas não tenho nada Sem a nega O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada Sem a nega O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja É você, minha nega, nega, nega O bolo da minha cereja Romero e seus teclados Tá fazendo certinho Tá agindo legal Tirando da sua vida Esse amor cara Catebal, já deletou o contato, já viu outras pessoas Mas o seu pensamento ainda dá moral pra esse trouxa Mas eu tô aqui, meu bem, vou mostrar sentimento Volta trabalho na sua cama, você vai esquecer dele 100% Sentiu o beijo dele da sua boca, mas não adiantou Faltou tirar alguma coisa, então tenta tirar minha roupa Ai, 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 sente o gosto da minha boca Ai, 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 assim cê não vai se lembrar daquele trouxa Não vai mais tentar tirar minha roupa Ai, 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 sente o gosto da minha boca Ai, 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 assim cê não vai se lembrar daquele trouxa Não vai mais, não vai mais Sentiu o beijo dele da sua boca, mas não adiantou Faltou tirar alguma coisa, então tenta tirar minha roupa Ai, 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 sente o gosto da minha boca Ai, 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 assim cê não vai se lembrar daquele trouxa Não vai mais tentar tirar minha roupa Ai, 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 sente o gosto da minha boca Ai, 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 assim cê não vai se lembrar daquele trouxa Não vai mais tentar tirar minha roupa Ai, 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 sente o gosto da minha boca Ai, 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 assim cê não vai se lembrar daquele trouxa Já não vai mais, não vai mais Não vai mais Não vai mais Não vai mais Tchau, tchau. 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 E já faz tanto tempo, ainda nem lembro de você, foi uma vida, uma história de amor, eu tenho tanto pra te dizer, queria ser a máquina do futuro pra voltar no tempo, ia trazer de volta todos os nossos momentos de amor, de amor. Tchau. 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 Tchau.